A produção faz surpresa para os participantes Antes de tudo eu já quero pedir para você que está assistindo Deixar um joinha e se inscrever no nosso canal Hoje o dia está cheio de emoções na mansão da grande conquista Isso porque a produção resolveu fazer uma grande surpresa para os participantes Algumas participantes do reality foi chamada no closet para receber essa surpresa Os participantes receberam fotos dos seus filhos Nesse momento todos ficaram muito emocionados E muitos gritos e choros e abraços Nenhum participante imaginava que ia receber essa surpresa da produção Foi um momento muito emocionante e marcante Principalmente para as mães e pais que receberam a foto dos seus filhos Todas ficaram muito emocionadas e relembrando os momentos Que elas passaram junto com seus filhos aqui fora E aquele sentimento de alegria com saudade ficou muito forte entre todos os participantes Esse momento foi muito emocionante dentro da mansão da grande conquista Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo Se vocês gostaram dessa surpresa que a produção fez para os participantes Se gostou do nosso vídeo se inscreva no nosso canal E fica ligadinhos que daqui a pouco eu trago mais vídeos do reality A Grande Conquista para vocês E se inscreva no canal